É só o fim de ralar, brota vem aqui e vê se não passa, tá bom não, tá sentado com um dom, e já vou avisar, eu não quero me relaxar Você tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada, comprei um arsenal de festa, um arsenal de bala, agora toma pai, ó, toma, toma, já tá agora, toma pai Nós dois pra lado, entrou do carro, com vidor fechado e o som tocando baixo, de lado, de quatro, vai amor, eu sinto a furia do meu amassu, de lado, de quatro Girl, I love you when we do it on you on, shorty, tell me if I'm gone, I can see it in your eyes She got hips, I got a grip for a lot of ass, don't need to have more, I know it's sweet, I like that Ela quer vir com a amiga, me chamar de niga, quer meu drip e falar que é minha fã, ela parte tipo gringa e eu menapoli, sabe, só foto no meu Instagram Te achei mó gata, não consigo disfarçar, quando você passa, meu coração balança, quando você dança Não é louco de MD, só eu e você, pra enjureler, tem assina, peguei, pra nós dois se esquecer, do que temos que fazer, só vamos tirar o lazer E aí